Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos sempre estar em oração. Primeiro porque a oração, ela nos conecta com Deus. Ore sempre. Ore, espere. E não se desespere. Não se preocupe. A preocupação é inútil. Se nós confiamos em nosso Senhor misericordioso, Ele escutará a nossa oração. Que saia do fundo do nosso coração. A sociedade de hoje não reza, não procura Deus. Por isso, está desmoronando. A oração é a melhor arma que nós temos, que nós possuímos. É a chave que abre o coração de Deus, que é amor. Seria mais fácil para o mundo existir sem o sol, do que sem a presença de Deus em nós. Por isso, devemos sempre estar conectados com esse Deus de amor, com esse Deus que é misericórdia. E assim, ao acordarmos e ao dormir, orar e agradecer por tantas dádivas, tantas graças que o nosso Senhor nos proporciona. Ao irmos acordar, como sempre nós fazemos, agradecer por todas as bênçãos que Ele nos concedeu. Muitas que nós percebemos e outras tantas que nós não demos atenção de vida. Nós devemos sempre nos confessar ali no nosso coração, pedindo perdão. Porque nós não sabemos se no outro dia estaremos acordados. Porque Deus é misericórdia e amor é perdão. E assim, nós vamos dormir no colo. Ou melhor dizendo, no teu coração. Por isso, devemos sempre orarmos e procurarmos a presença de Deus. Para que assim possamos sempre, sempre estarmos fortes e vigilantes. A oração é a arma mais poderosa, junto com o amor. Porque quando oramos, oramos com o coração, com o amor. E ela vai direto ao coração de Deus. Por isso, orem. Não importa a situação. Orem. Acredite. Se entregue e entregue. Os seus temores, seus medos, suas dores. Na mão daquele que pode tudo. Pode acreditar. Que Deus abençoe todos nós nessa tarde de quinta-feira. Que Ele possa estar conosco. E a noite nós possamos agradecer por toda a dádiva da vida. Por todas as bênçãos e graças que Ele nos concedeu neste dia magnífico, esplendoroso, maravilhoso, abençoadíssimo. Que Ele nos concede. Amém?